O próximo convidado, como eu disse, está num concurso de talentos em Portugal, onde, aliás, é um concurso que acontece pelo mundo inteiro, acontece na América, que é o America Got Talent, acontece em UK, Reino Unido, e também agora em Portugal, que é o Portugal Got Talent, onde colocam vários talentos a disputarem um prémio milionário, claro, mas é o bailarino contra o cantor, o cantor contra o artista plástico, o artista plástico contra o mágico, o mágico contra o desportista, o desportista contra o ginasta acrobata, enfim, uma série de talentos que, num palco, são analisados por vários júris, e o nosso menino angolano esteve num destes palcos, brilhou, e o pessoal teve que apertar o botão que faz uma chuva dourada, simbolizando a maior atuação e exibição da noite, então vamos conhecer o Irmínio Gil do Gomes! Bem-vindo, senta-te aí, fecha-vou! Obrigado, meninas, podem sentar-se! Está tudo bem, Gil? Tudo bem, obrigado! Ok? Ah, tu estás a viver em Portugal? Não, foi a minha primeira vez que fui lá, eu nasci, cresci aqui em Luanda. Ah, sério? Sério! Com essa dicção e sotaque e tudo? É mesmo daqui? Sou mesmo daqui! Do Sambizanga, não? Não, dos combatentes. Dos combatentes. E foste a Portugal apenas para este concurso em específico? Não. Conta-me como é que tudo aconteceu. Bem, eu estava em casa e a minha tia Irene Gonçalves me perguntou, queres ir em Portugal comigo acompanhar a fazer a cirurgia no olho? Eu disse, a minha mala já está aí pronta, vamos. E fomos, e eu acompanhei a cirurgia, fui com ela nos hospitais e tal, e também quando acabou tudo, nós saímos, e no decorrer das nossas saídas, eu acabei me encontrando com alguns youtubers que eu conheço, e eles gostaram tanto de mim que me publicaram nas páginas deles e tal, e a produção do Got Talent chamou-me, e eu fui lá e eu estou aqui. Ok, tu também és youtuber? Eu não. Mas o que fazias, o teu talento publicavas em alguma rede social? Eu publicava no Instagram. No Instagram. Ias fazendo as tuas coisas, onde é que aprendeste primeiro? Onde é que desenvolveste o teu talento? Eu aprendi em casa sozinho. Sozinho? Sim. Nunca fizeste nenhuma formação de ginástica, nada? Nunca, 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 nunca. Sozinho em casa, tipo, na sala ou no quarto? Em qualquer sitio, com o meu amigo. Começavas a te esticar tudo? Mas a família não pensava que estevas a apanhar um ataque qualquer? Não. Nunca chegaram assim a te socorrer? Não. Porque tu fazes uns movimentos com o corpo que mais ninguém faz. Entendes isso, não é? Entendo. E, aliás, nem é aconselhável para quem não é um profissional desenvolver a mesma coisa, sob pena de partir alguma coisa a uma coluna assim. Mas para as pessoas entenderem aquilo que tu fazes, nós temos aí uma VT que o Samuca preparou. Regi, por favor, solta aí as imagens do Gil. Uma salva de palmas para o Gelo. Obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É uma pena porque pronto, o concurso ainda acontece, ele está na outra fase e está completamente proibido, com documentos assinados, fazer exibição em qualquer outro lado que não seja lá, nós vamos ficar a torcer que chegue o mais longe possível, mas eu tenho só uma pequena dúvida, fica lá em pé, porquê? Porquê? Assim, eu só preciso tocar, não é que eu gosto muito de tocar em corpos de homem, mas é só para saber se ele tem os ossos normais como nós, né? Sim! Porque há aí coisas dele, que só vendo, eu estava sentindo dores, só a ver, imagina, agora o osso mesmo daqui, da coluna, e abra, né? Porque imagina se o Rochete fazesse... Aquilo é uma coisa, a vida aqui, não sei quanto... Não, Rochete, fica quieto aí, que não te metas aqui... Não, ele tem todos os ossos no lugar, normal, vira lá, vira lá, vira lá, vira lá... A pinha dorsal, pinha dorsal não, pronto, a coluna principal está lá, o ombro também... E olha, para, para, sim, podes sentar? Ainda para mais, o jovem está-me a dizer que aprendeu tudo isto em casa sozinho, mas viste, em algum sítio, estavas a ver TV, televisão e... A minha história foi tipo assim... Eu estava em casa da minha avó... Aham... Eu não... Eu não... O meus tíris, todo bom de ser eu... Estava em casa com a minha avó, só nos dois... E eu vi o filme do Jackie Chan... Ok... De Carta Kid... De Carta Kid... Uhum... Eu vi ele esticar a perna do... Jordan Smith... Sim, sim... O filho do Will Smith, que fez o ator menino... Eu o vi e eu gostei muito, então resolvi imitar... Aquilo é um remake de um clássico, sabes disso? Do Mestre Miyagi e tal... Sim... Ah... Gostei... É uma versão mais atualizada de um filme que fez muito sucesso na década de 90 e a princípio de 2000... Ah... Pronto... Sim... Eu treinei tanto a conseguir esticar as duas pernas e... Depois de um tempo eu consegui... Depois eu vi So Do You Think You Can Dance... Uhum... Uma série americana... Dos... De jovens a dançar... Gostei... Então daí comecei a treinar balé... E contemporâneo... Depois de um tempinho eu vi Ginástica da Rússia... Depois vi Rússia Tem Talento... Depois vi The Next Step... Depois eu vi... Eu pesquisei... Eu sempre via de meninas... Depois eu pesquisei sobre rapazes... E apareceu Alexei Gola Baraco... Nice... Que é minha grande inspiração... Ela é um contorcionista... Mas só que ela sempre teve professores... Eu não... Então... Tu com bases nos vídeos dele... Disponíveis no Youtube... Sim... Vás fazendo também as tuas apresentações... Montando as tuas coreografias... Sim... Mas entretanto... Para além... De contorcionista... Também danças... Gosto de dançar sim... E... Imagino que para a próxima fase... Ah... Não vai haver um repeteco... Aquilo é... Vás montar alguma coisa... Que tenha a ver... Não... Eu tenho as minhas ideias... Sim... Que será... Algo que eu nunca fiz na vida... Que lá vais fazer a minha primeira vez... Está tudo aqui dentro... Ok... Mas não mata, né? Não... Ah ok... Para termos a certeza... Que voltes vivo... E que saias de lá... Campeão... Agora... A família... Como é que está a viver este momento? Muito feliz... Todos estão muito orgulhosos... Até aqueles que nunca acreditarem em mim... Estão todos assim... Realmente? Isso aconteceu aqui? Até eu estou... Eu estou olhando para as imagens... O próprio Júlio... Que está habituado a ver talentos do mundo inteiro... Está assim... Ficaram todos em pé... Para aplaudir a tua exibição... Tu acreditavas que um dia... Podias chegar até aí... Eu sempre sonhei... Estar em um God Talent... Qualquer que fosse... O mais famoso... O menos famoso... O menos valorizado... Desde que eu estou em um God Talent... Eu já sou vencedor... Ok... Todos nós que estamos a concorrer no God Talent... Somos todos vencedores... Aliás... Eles selecionam... Tipo... O melhor... Dos melhores para estar em um concurso... Porque ele é um concurso de muita audiência... É... E o facto de... Receberes uma ligação... Não interessa ser um pequeno vídeo... Que seja no Instagram... Ou no Youtube... Se a organização liga... É porque tens valor... Para prender audiência... Durante... Minutos e horas a fio... É... Parabéns... Muito obrigado... Eu quando estava lá... E eu fazia... Com Terce Nível na rua... As pessoas... Ficavam tipo... Uau... Tu fazes isso... Já está fazendo apresentações de rua? Já sim... Aqui em Angola... Na zona do metrô? Não... Aqui em Angola... Eu fazia na Bahia... Ia... Ia... Na Marginal... Eu ia... Na rua mesmo... Eu fazia... Lá em Portugal... Tipo... Eu fazia alguns movimentos... Fazia... A tirar fotos... E tal... E as pessoas... Sempre paravam... Olhavam... Ficavam assim... Oh my God... Tu sabe fazer isso... Mas aqui em Angola... Tipo... Ah... Está a se dobrar... Tchau... Ainda pensam... Se há sítios que vão pensar... Que é feitiço... Começam logo... Pega um pneu... Vamos... Não dá para mostrar isso aqui em qualquer sítio... Tens amigos que fazem a mesma... Não... Não... És único... Já viste os homens elásticos... Uns rapazes que ficam em cima de umas latas também... Já vi... Já... O que achas do trabalho deles? Bem... Eu acho... Muito bom... Porque também tem que ter muito equilíbrio na lata... Sim... 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 A um que já caiu... A um que caiu da lata... Aqui foi... Ele levantou... Já estava fazendo novamente... Porque eles nem dor mais sentem... Eles já estão anestesiados... Sim... Uau... É mesmo muito incrível... Mas também... Mas agora... O corpo... Humano... Funciona tudo normal? Tudo normal... Com a sua função... Cada membro... Fazer aquilo... Porque há muitos mitos... Dizem que... Quem faz isso... Depois acaba... Não fazendo filhos... E por aí... As coisas da rua... É mesmo só aqui em África... O que você já ouviu... Com relação à tua arte? O que eu já ouvi... Que eu sou feiticeiro mesmo... A coisa mais estranha que eu vi... Qual era? Quando te viram fazer isto? Seu bruxo... Bruxo? Seu bruxo... Há posições aí que parecem uma aranha, não? Onde ele se dobra todo... A cabeça passa aqui... Vem para cima... São coisas que... Não é mesmo para todo mundo... Com que idade é que começaste a... A praticar? Eu comecei com 9 anos... Agora estavas com que idade? 16... Tens 26 anos aqui? Sim... Quer dizer que... O... O... O Cirilo podia ser teu pai umas 4 vezes? Sim... O Cirilo é nosso DJ... Tem 57 anos... Não... Sim... 57... Não... Alimentação... É verdade... A minha alimentação... Comes o quê? Para manter o corpo assim... Flexível... Eu como de tudo e um pouco... Comes de tudo e um pouco? Sim... Não tens restrição nenhuma... Nem dieta... Tem nada disso? Tipo... Não gosto muito de comer hambúrgueres... Beber refrigerante gasosa... Não gosto... Não bebo... Ok... Mas o resto eu como... Mas sem exagerar... Ok... Olha... Parabéns... Eu espero... Neste momento... O facto de entras para o concurso... Já orgulhas o país inteiro... É um concurso de dimensão mundial... E... É o seguinte... Eu vou te contar um... Eu vou te contar um segredo... Que as três... Ligadas ao desporto e a competições... Passaram aqui três pessoas... Que depois quando saíram daqui... Sobretudo uns meninos que foram para uma olimpíada... Para os Estados Unidos... E voltaram com a medalha de ouro... Estiveram aqui no programa... Prometeram e conquistaram a medalha de ouro... Tivemos aqui os atletas também... Os... Os... Que ganharam o mundial... De futebol adaptado... Prometeram um can... E venceram um can... E... Prometeram nesse sofá... E venceram um can... Então tu tens que prometer aqui... Para vencer este concurso... Porque eu tenho a certeza... Que o nosso sofá vai ajudar... Promete lá para Angola inteira... Que trazes essa taça aqui... Esse torneio... Essa... Essa... Essa competição... Um concurso... Gataro em Angola... Eu prometo... Que irei vencer o Gataro em Portugal... Fiquem atentos... Olha ali... Sem sombra de dúvidas... Uma fera internacional já... Porque neste momento Portugal está rendido aos pés dele... Chama-se Hermenegildo Gomes... Nasceu nos combatentes... Cresceu por lá... Está em Portugal a dar carga... Volta brevemente para a fase final do concurso... Conversei com ele... Foi um orgulho... Muito grande... Continues a orgulhar o nosso país... Uma salva de palmas... Para esse jovem promocional... Nós estamos a dizer... Bye bye... Eu vou agradecer aqui... As minhas queridas primas... Também posso te dar um beijo... Podes, podes, podes... Deves dar todos os dois... A minha mãe... O meu pai... Os meus irmãos... A toda a gente que eu conheço... Estão a dizer que estamos aqui... Todas... Não consigo dizer o nome de todos... Obrigado... Olha... E vamos tornar a página dela... Uma Coisa Louca... Ok... Ele tem o Instagram... Siga-me no Instagram... Hermenegildo... Underscore... 2003... Repito... Hermenegildo... Underscore... 2003... Também seguem a página do... Portugal Got Talent... Eu sou por Portugal Got Talent... Vai aparecer... E da RTP... Também... Ok... Agora as meninas... Não vale a pena... Eles já têm 16 anos... Ah tá... Não tentem nada com o menino... Ok... Se não vamos nos levar no monte... Orar para vocês... Caírem... Em terra... Não queremos satanás aqui... Por favor...